Doutora Vanessa Gebrin, estou muito contente de nos receber aqui no seu consultório. Cris, muito obrigada pela sua presença. Eu estou muito feliz de poder estar participando desse programa. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante relevante, que é o toque. Bom, o toque, ele é conhecido como transtorno obsessivo compulsivo, né? É um transtorno mental e que a principal causa desse transtorno é a ansiedade. Ele se caracteriza por obsessões e por compulsões. E tem tratamento? Tem, tem tratamento. O tratamento, ele é feito através de medicação e também através da psicoterapia. E assim, existe algum risco, né, de não tratar o toque e se transformar em algo pior? Sim, se a pessoa não tratar o transtorno, ela pode ter uma qualidade de vida que fica muito prejudicada, ela pode ficar também muito ansiosa. O toque é prejudicial, como você pode conferir aqui as palavras da doutora Vanessa, É importante se preocupar e saber que tem solução, né? Basta procurar um bom profissional. Nesse caso, hoje, eu indico a doutora Vanessa. Tudo aqui foi planejado pensando em te atender bem, não é mesmo, doutora Vanessa? Eu vejo que cada detalhe aqui do seu consultório foi pensando em deixar o cliente se sentindo confortável. Parabéns, doutora Vanessa Gebrin. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela sua participação.